Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em 48 horas, o Enem 2018 supera 2 milhões e 100 mil inscritos. O número é 23% maior que no ano passado. Em 2017, nesse mesmo período, o Exame Nacional do Ensino Médio tinha 1 milhão e 700 mil inscritos. O sistema de inscrição segue aberto até às 23 horas e 59 minutos, de 18 de maio. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br. Ao comentar o caso que envolveu o ex-técnico de ginástica artística da seleção brasileira, Fernando de Carvalho Lopes, o ministro do esporte, Leandro Cruz, afirmou nesta quarta-feira que o governo vai continuar incentivando a denúncia de assédio sexual por parte de atletas, amigos e familiares envolvendo o meio esportivo. O ministério já tinha lançado no começo desse ano a campanha Esporte Sem Assédio. Nós incentivaremos e aumentaremos essa campanha com um principal objetivo, que é a denúncia, que é o jovem que sofrer esse abuso, a mãe que perceber que esse jovem pode sofrer esse abuso, que o técnico que perceber isso denuncie, fale. Nós precisamos verbalizar esse abuso. O abuso acontece na sombra, acontece na surdina. Nós precisamos colocar esse abuso à luz. Precisamos mostrar esse abuso e trazer as autoridades policiais e judiciais para que tome as providências jurídicas cabíveis e puna. Exemplarmente, todos aqueles que fizerem qualquer tipo de violência, seja contra meninos, meninas, mulheres, homens, seja quem for. O corpo humano é inviolável e nós não podemos permitir nenhum tipo de abuso. Nos três primeiros meses do ano, a Petrobras registrou lucro de quase 7 bilhões de reais. Foi o melhor resultado para um trimestre desde o início de 2013. Os números ficaram acima do esperado pelo mercado, com um aumento de 56% em relação ao mesmo período de 2017. A principal explicação está no aumento do preço internacional do petróleo. A empresa está conseguindo se beneficiar agora da alta do petróleo porque mudou sua política de preços. Em outubro de 2016, as refinarias da Petrobras passaram a ter reajustes de acordo com as variações no mercado internacional. Todos contra o desmatamento ilegal. O Ministério do Meio Ambiente lançou esta semana, em Cuiabá, no Mato Grosso, a mobilização nacional de combate ao desmatamento ilegal. A repórter Luana Karen tem as informações. A mobilização quer unir governos, instituições, produtores e a sociedade para mostrar que manter a floresta em pé é sim um bom negócio. De um lado, serão postas em prática medidas para conscientizar e para incentivar a produção sustentável. De outro, vão ser reforçadas as ações de inteligência e as operações de combate ao desmatamento ilegal. A ação envolve todos os biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia. São quatro grandes eixos que atendem a mobilização nacional pelo combate ao desmatamento. O da mobilização social, da articulação institucional, a agenda positiva com ações afirmativas de apoio ao desenvolvimento sustentável, mas também comando e controle. E esse último eixo, ele mobiliza todas as forças de segurança, não só federais, mas também estaduais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é no período da seca, que começa agora, que aumentam os casos de desmatamento ilegal. Historicamente, quatro estados têm situação mais crítica. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas. E são nesses locais que boa parte das ações estarão concentradas. Com a mobilização, o governo espera manter o ritmo de queda do desmatamento. Em 2017, foi registrada a redução de 16% do desmatamento na Amazônia Legal. Quando nós desmatamos um bioma como o amazônico, nós mudamos o regime de chuva, nós afetamos o regime de chuvas para o resto do Brasil. E isso afeta os interesses, sobretudo, da produção agrícola e pecuária. Mas quando nós desmatamos também a Amazônia, nós afetamos a imagem do Brasil lá fora. E essa imagem é importante, já que nós somos um país exportador, exportador de alimentos, e não é possível que o setor produtivo brasileiro pague a conta pelo desmatamento que ocorre na Amazônia, que é um desmatamento criminoso, é feito por quadrilhas. Nós precisamos preservar para produzir. E produção tem que ser o braço e a ajuda e o apoio para preservar o que nós temos ainda nos biomas brasileiros. Próximo sábado, 12 de maio, é o dia D de mobilização contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 65 mil postos de vacinação estarão abertos em todo o país. A meta é imunizar 54 milhões de pessoas até 1º de junho, quando acaba a campanha. Os grupos prioritários são idosos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores da área de saúde, professores indígenas, gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos. A vacina é segura e reduz a possibilidade de casos graves da doença e internações. Ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe, que são mais comuns no Hemisfério Sul. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Obrigado.